Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Oh! Pois bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar um jogo que voltou com força total nesse ano de 2016. Eu não sei se vocês lembram, mas um dos joguinhos que virou febre nesse ano de 2015 foi o joguinho Piano Tiles. Sério, pelo menos entre a maioria dos meus colegas, eles possuíam esse jogo. Mas, como eu sempre sou do Contra, eu não gostei da primeira versão e simplesmente não baixei. Porém, nesse ano de 2016, para ser mais específico, no dia 9 de janeiro, que foi o meu aniversário, a mesma empresa que lançou o Piano Tiles 1 acabou lançando o Piano Tiles 2... 4, né? E, para ser sincero, eu gostei bastante. Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar quais foram as principais atualizações do jogo, os pontos fortes e os pontos fracos que eu achei. E só para lembrar que essa é apenas uma opinião de um indivíduo qualquer que gostou do jogo e que só quer compartilhar com outras pessoas. Ok? Então vamos lá acompanhar essa análise! Esse é o novo ícone do jogo. E assim que você o aperta, já dá de cara com o fabricante do produto. E essa é a nova cara do Piano Tiles 2016. E lá fui eu tocar um pouquinho de piano. Uma das primeiras e grandes novidades é que agora o jogo não está mais dividido em teclas brancas e teclas pretas, e sim em teclas multicoloridas. O jogo também agora tem 4 páginas, sendo elas Home, Music, Hell & Setties, cada uma com as suas particularidades. Na página Música, você possui todas as músicas que você desbloqueou com os pontos que você acumula no jogo. Na página Hell, você tem os seus troféus de iniciante, intermediário e avançado, além de conter quantas teclas você já apertou. E lá fui eu tocar mais um pouquinho de piano. Quando se está jogando, uma das novidades que também é possível perceber é que agora temos uma nova tecla que você tem que apertar e segurar. E ela vai meio que apertar várias teclas ao mesmo tempo. Uma outra novidade que pode desapontar algumas pessoas é porque agora só temos um modo de jogo, e não variados modos como se tinha no piano tiles 1, que podia mudar de cor, todas as teclas, muitas coisinhas que não tem agora no piano tiles 2, mas que eu prefiro assim. Além disso, na parte superior também tem 4 novas e últimas opções. Então é isso pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nova versão do piano style. Se você gostou, não deixe de deixar aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre esse joguinho. Ah, e só para lembrar, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para que você possa ir lá e baixar o seu joguinho. Mas só para lembrar que o link que estará aqui embaixo é para apenas iPod Touch, iPhone e iPad. E só para lembrar, é um joguinho gratuito. Ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um gostei e também não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. E não se esqueça de compartilhar também nas minhas redes sociais, que também estarão aqui embaixo no box de informações. Ok? Então é isso pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!